É várias máscaras caindo, quem não pode errar sou eu Fiz uma limpa na lista de amiga e deixei só quem parte sem nunca rendeu No sigilo tá fluindo, tô em busca da fortuna Zé povo pensa que sabe demais e resumo, não sabe de porra nenhuma Se tu colhe o que tu planta, nossa colheita vai ser bem fata Churrasco, esqui, maconha, várias naves, várias casas Peço proteção ao rei, que ele ilumine o meu caminho E deixe que meus inimigos vão se afundando sozinho Quando você tá no chão, são poucos que estende a mão Mas quando tu fica fortão, sangue suga, tem de montão Quantas vezes eu escutei, quem tá duro vai dormir hoje Quem me tirou de duro, paga a moça e papamim Deixa eles gastar saliva, que eu vou gastar gasolina Sabadão é desjetelme, eu vou de vez trompeta e cinza Deixa eles gastar saliva, que eu vou gastar gasolina Sabadão é só baixada ao refrão Eu vou tumulto a tudão, enrolar o cabo sem dó Meu Deus, devolve o Guilherme pros peão Fica melhor, saudade dos faixa preta Vem só pra causar revolta, boladão Fiz essa letra, então segura que essa é nova Eu vou tumulto a tudão, enrolar o cabo sem dó Meu Deus, devolve o Nigéria pros peão Fica melhor, saudade dos faixa preta Vem só pra causar revolta, boladão Fiz essa letra, então segura que essa é nova Eu vou tumulto a tudão, enrolar o cabo sem dó Meu Deus, devolve os moleque pros peão Fica melhor, saudade dos faixa preta Vem só pra causar revolta, boladão Fiz essa letra, então segura que essa é nova Boladão, fiz essa letra, então segura que essa é nova Boladão, fiz essa letra, então segura que essa é nova E aí Música Música